E aí, rapaziada? Pois é, tá complicado e tem notícia aí sobre possível venda de jogador, tem notícia sobre a Ito Lucas e, rapaz, foi soltar um vídeo aí dos bastidores do Flamengo que eu quero chegar nesse ponto aí com vocês. Então, meu querido, dá a moral aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, é muito importante a sua inscrição para que o canal continue crescendo, continua evoluindo, então se inscreva no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, beleza? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo, o Brunegro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Bom, saiu aí o tradicional vídeo da Flá TV dos bastidores da partida entre Flamengo e Bahia, que o Flamengo venceu, porém não convenceu, porque tinha dois jogadores a mais, né? E mesmo com dois jogadores a mais, tomou um sufoco do Bahia. Pois é, o Fabrício Bruno, nesse vídeo dos bastidores da Flá TV, ele fala, não dá pra ficar nessa. Pois então, Fabrício Bruno, tá aqui, ó, vamos engatar essa sequência de vitórias, não dá pra ficar nessa de perde um e ganha outro. Bora, mentaliza a vitória e vamos buscar, disse o Fabrício Bruno no vídeo divulgado pela Flá TV. Pois é, mas é isso que a torcida quer, Fabrício Bruno. Só que o torcedor vai cobrar, o repórter vai perguntar, E aí, você chega pra entrevista e fala que é, não, eu desafio a qualquer atacante me ganhar na corrida. Eu geralmente não dou o bote porque eu confio na minha corrida. Então, meu amigo, vai fazer atletismo. Porque futebol tem corrida, tem velocidade? Tem, mas não é tudo. Não é tudo. No futebol, ó, às vezes, você pensar o jogo, vale mais que sair correndo que nem um doido. Eu era desses. Eu, quando jogava bola, quando eu era mais novo, né? Agora, porra, tô aí, tô perdendo o esquilíbrio, tô na academia, daqui a pouco eu vou treinar. Mas eu era desses, que corria, rapaz, eu corria pra caramba. Adiantava do quê? Adiantou de nada. Quer correr, vai fazer atletismo, vai disputar medalha de ouro nas Olimpíadas, vai tentar bater o recorde do Zenbolt. Não adianta, velho. Entendeu? Aí, lá nos bastidores também, naquela rodinha pré-jogo, o Sampaoli falou o seguinte. Temos que ganhar sim ou sim. Temos que atacar os 90 minutos. Pá, pá, pá. O técnico, ele pede, gente. O Sampaoli, ele pede pra que haja aquela marcação pressão no campo do adversário. O Sampaoli, ele pede pra que haja intensidade no jogo. Mas se não tem intensidade no jogo, a responsabilidade tem que começar a recair sobre os jogadores do Flamengo. Tem que cair sobre os jogadores do Flamengo, porque cansado disso acontecer, do técnico pedir uma coisa e os jogadores dentro de campo fazem outra coisa. Não obedece o que o técnico pede. A gente tem que começar a cobrar mais os atletas do Flamengo. Tem jogador do Flamengo que tem que ser negociado. Por exemplo, o Felipe Luiz, com todo respeito da história que ele tem no Flamengo e coisa e tal, mas não joga desde quando? Desde a final da Libertadores do ano passado, entrou um, dois, três jogos no máximo aí no Campeonato Carioca. Então isso precisa ser corrigido. Entendeu? Aí tá aqui, ó, o Vene Casagrande. Vamos lá. Sem folga desde a chegada do técnico Sampaoli, que foi anunciado no dia 14 de abril, mas comandou o primeiro treino no dia 17. Tem quase um mês aí de Sampaoli no Flamengo. O elenco terá um dia de descanso. Após a partida dessa terça-feira contra o Fluminense, o elenco tem folga prevista na quarta e se reapresentará na quinta de manhã para iniciar a preparação para encarar o Corinthians no domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo do Flamengo. O Flamengo engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro e afundar de vez o Corinthians nessa crise aí na zona do rebaixamento. E aí, muita gente fala, Pedrão, os caras não estão correndo porque os caras estão sem folga. Não sei, não posso afirmar isso. Não tenho prova disso. Mas se está sem folga agora foi porque recebeu um festival de dia de férias antes de voltar e recebeu um festival de folgas no início do ano sem a menor necessidade. Quando era para o time se condicionar bem fisicamente, quando era para o time se ajeitar taticamente, foram dadas folgas excessivas. Pedrão, mas tu é agora fiscal de folga? Soa, meu amigo, que foi folga para chuchu, cara. E que está influenciando o desempenho do time agora porque não treinou lá, não se preparou fisicamente lá. Agora o Sampaoli está tendo que correr contra o tempo. Agora o cara está tendo que correr contra o tempo. Aí fica aí. Vai dar uma folguinha aí, né? Mas tudo bem, né? Uma folga, tudo bem. Agora quatro, três folgas seguidas, depois mais uma e 60 dias de férias. É um negócio impressionante. Vamos lá, gente. Ó, após o jogo na Arena Fontenova, o técnico Renato Paiva, do Bahia, fez acusações de que o Gabigol teria simulado uma pancada no rosto durante a partida. Cacau Cota, dirigente do Flamengo, saiu em defesa do Flamengo. E ele fala, era pra ser na cara, pegou no braço, o juiz deu vermelho. Era pra ser na cara, ele errou o alvo. É a mesma coisa que você meter a mão numa arma, dar o tiro na pessoa e errar. É tentativa de homicídio. Não, pera, pera, pera. Pera aí, Cacau. Gosto de você. Vai ser comparar isso aí com o negócio de puxar arma pra dar tiro aí também. Eu acho demais. Mas vamos lá. Isso é falta pra cartão vermelho. Não tem jeito. Ele errou a altura da cotovelada. Ele tá de costas. É vermelho sim. Manda esse português arrumar uma sopra pra se coçar, pô. Olha só. Não era pra vermelho. Era pra amarelo. A única coisa que eu quero corrigir do Cacau aí. E foi dado o amarelo. Ele já tinha o amarelo e por isso que ele foi expulso. E eu concordo. Por mais que ele não tenha pegado no rosto, ele faz o movimento pra agredir. Pra que que ele fez isso aqui? Se ele faz assim, ó. Se ele protege, show. Mas pra que que ele faz essa alavanca aqui? Pra que que ele... PÁ! Isso aqui é cartão amarelo, viz. Na minha visão, isso é cartão amarelo. Foi ingênuo. Foi ingênuo. Foi maldoso, né? Mas ao mesmo tempo ingênuo. O hábito já é... O cara já dá cartão por tudo. Cizano Velha. E ele expulsou o Gabriel ano passado. Flamengo, Ceará, Maracanã. Que o Flamengo precisava vencer. O Flamengo empatou um a um. Lembra? Não. Expulsou o Gabriel. Né? Então assim, a gente precisa... É... O atleta que tá em campo, ele tem que interpretar. Porra, esse juiz tem que... Isso é o Klaus. Ih! Não ia dar nada. Porque o Fernandinho bateu pra cacete. Lá na Arena da Baixada. E ele não expulsou o Fernandinho. Deu amarelo só no final do dom. Vou segurar esse amarelo do Fernandinho. Que aí ele não vai ser expulso. Agora, esses Anovelli, cara. O cara, meu irmão. O cara dá amarelo por tudo. Mas vamos lá. O Flamengo tem longa sequência no Maracanã. E faz apenas uma viagem nos próximos 30 dias. E é justamente a viagem contra a equipe do New Blance. Tá? Do X. Jogo esse que é válido pela Copa Libertadores da América. E que o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. Vamos lá aos próximos jogos do Flamengo. O Flamengo agora enfrenta aí a equipe do Fluminense no Maracanã. Mando do Fluminense. Mais um jogo no Maracanã. No domingo tem Flamengo e Corinthians também no Maracanã. E aí no dia 24, que é no meio da semana que vem. É a partida da Libertadores contra o New Blance. Fora de casa. Lá no Chile. No estádio Concepcion. No dia 27. Tem um cruzeiro no Maracanã. Que vem embalado. No outro final de semana. No dia 1º de junho tem a volta. Flamengo e Fluminense. Aí mando do Flamengo no Maracanã. E aí no dia 5, que cai numa segunda, rapaz. De junho tem Vasco e Flamengo. Mando do Vasco. Mas é no Maracanã. Depois tem Flamengo e Racing no Maracanã pela Libertadores. Antepenúltima... Aliás, penúltima rodada da Libertadores. Depois tem o jogo contra o Alcas. No dia 11 de junho tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. Então assim, gente. É uma sequência aí. Para o Flamengo aproveitar isso aqui. Engatar uma sequência de vitórias. Porque é uma viagenzinha só. Contra um time muito fraco. Um dos mais fracos. Se não for o mais fraco da Copa Libertadores. Não tem altitude. Dá para o Flamengo assim. Vê ser tranquilo. E serão dois jogos seguidos no Maracanã. Viagem para o Chile. Depois serão um, dois, três, quatro, cinco jogos seguidos no Maracanã. Sem viagem. Tudo bem que não vai ter semana cheia. Mas sem viagem já possibilita o treinador dar um treino mais intenso. Vai ter a torcida ao seu lado. Então assim, o Flamengo tem tudo para engatar uma boa sequência aqui. Falando de Libertadores e de Campeonato Brasileiro também. Para ficar bem na fita e na classificação do Campeonato Brasileiro. Bom mês vai ser esse próximo mês aí. Quer dizer, essa segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho. Não vai completar um mês de maio, um mês de junho. Mas é um bom, é um bom, é um ótimo 30 dias aí, quase 30 dias para o Flamengo. Então tem que vencer. Hoje tem treino normal no CT Nildurubu. Aliás, está tendo treino. O time do Flamengo se representou ou já terminou. Às 9 horas da manhã, tá? E a atividade no treino de hoje será decisiva. Porque o Sampaoli vai ver com quem ele pode contar é hoje. Sampaoli não poderá contar com o Matheus Cunha e o Davi Luiz, que passarão por exames. Nem com o Matheus França e o Cebolinha, que estão em tratamento no CT. Mas isso não significa que esses jogadores já estão de fora do jogo. Vai ser feita uma nova reavaliação. Não vai contar que eles não vão treinar com o grupo. É muito triste isso, porque o Matheus França e o Cebolinha vinham em uma boa sequência. O Matheus Cunha também, o Davi Luiz nem tanto. Mas vamos ver aí o que vai ser feito, tá? Gente, o Ayrton Lucas é um... Rapaz, fisicamente ele é muito forte. Porque ele é... Ayrton Lucas emplaca a sequência de 18 jogos seguidos, rapaz. O Ayrton Lucas durante 18 jogos, vem jogando 18 jogos seguidos. Por quê? Porque não tem o lateral esquerdo reserva. Porque o lateral esquerdo reserva está lesionado desde a última final da Libertadores. Pedrão, mas jogou 1, 2, 3... Jogou poucos jogos aí e lesionou de novo. É culpa dele? Não. É culpa da diretoria do Flamengo, que renovou o contrato com ele. E com todo o respeito ao Felipe Luiz. Com todo o respeito. A pessoa dele. Tá aqui, Ayrton Lucas. A última vez que ele foi poupado foi no dia 25 de fevereiro. Na vitória de 1x0 dos reservas do Flamengo sobre o Botafogo, lá em Brasília. Que o Matheus Gonçalves fez o gol desse jogo no dia do meu aniversário, inclusive. Nas 31 partilhas da temporada, Ayrton Lucas participou de 26. Também é o segundo jogador que mais vezes foi titular. 23 vezes, só fica atrás do Gabigol, que foi 24. Destaque até agora na temporada. Marcou 4 gols, deu 4 assistentes, jogou com um ala e volante. Além da posição de origem lateral esquerda em forma UGR. Então, temos um problema grave na lateral esquerda do Flamengo. A sorte é que fisicamente o Ayrton Lucas sobra. Ele sobra fisicamente. Mas é sempre complicado, cara. Você deixar o cara aí, né? A mercê de ter uma lesão muscular, alguma coisa. Tudo porque tá jogando e vai jogando e vai jogando e vai jogando e vai jogando. Uma hora a gente sabe que complica. E hoje o Ayrton Lucas é peça fundamental pra esse time do Flamengo, tá? Gente, todos os ingressos pra partilha da volta da Copa do Brasil estão esgotados. Restam ingressos apenas no setor sul, que é o setor da torcida do Fluminense, tá? Que eu nem sei se abriu ainda a venda pra torcida do Fluminense. Mas a torcida do Flamengo, lau, passou-lhe o vapo em todos os setores disponíveis para ela pra esse segundo jogo da Copa do Brasil, beleza? Gente, o Flamengo planeja negociar o goleiro Hugo Souza, rapaz. Que perdeu espaço no elenco e é visto como a quinta opção para a posição. O julgador, de 24 anos, está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e pode ser liberado pela diretoria antes da abertura da janela de transferências pra tratar do seu futuro. O portal torcedores.com apurou que Hugo Souza viu a situação mudar por conta de alguns fatores. A consolidação do Matasconi, ascensão de jovens como Calman Santos e Lucas Furtado. Mesmo com o Santos não atravessando o bom momento, camisa 45 passou a ser a quinta opção para a meta do Flamengo, rapaziada. Então, ainda tem a chegada do Rossi. Então, o Flamengo está em vias aí, realmente, de negociar o goleiro, beleza? Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Sou o Solações Brunegras.